Bom dia pessoal, tem um vídeo circulando nas redes sociais da empresa Santo Antônio pegando umas coroas de flores pelo muro do cemitério e eu sem querer acreditar, porque nós passamos por uma situação tão difícil de perca meu pai, Manuel, ele foi enterrado aqui no cemitério da rua 5, perto de casa na sexta-feira às 5 horas da tarde e olha só o túmulo dele não tem uma coroa de flor, não tem os vasos nós recebemos, se eu não estiver enganada, três coroas de flores, dois vasos de flores, ou três e foram depositados aqui, na sexta-feira às 5 horas da tarde e esse vídeo começou a ser aí, passar nas redes sociais eu comecei a observar, mas eu não quis acreditar que fosse verdade que uma empresa tão renomada fosse capaz de uma barbaridade dessa e aí eu fui aqui no final do muro, que fica na avenida Rio Grande do Sul e realmente eu encontrei as coroas jogadas no chão porque na hora que eles estavam pegando as coroas, né, pra colocar no carro, pra refazer, pra revender coroas que foram dadas com as mensagens aqui que eu vi claramente de pessoas que mandaram em respeito à família, pro meu pai, né, estão ali jogadas no chão vocês podem ver perfeitamente do lado do muro, que eles vieram aqui do outro lado do carro da empresa funderária Santo Antônio, né, pegando as flores pra revender eu estou simplesmente indignada com a situação e espero que esse vídeo possa passar, né, aí pra mostrar realmente que tipo de empresa é essa que nós temos aqui na cidade, capaz de uma sujeira tão bárbara como essa que nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui